Fala rapaziada, beleza? Então, deixa eu gravar aqui, acabou de chegar uma novidade pra gente Já tem mais ou menos duas semanas que eu comprei pela internet e aí chegou agora Eu comprei pallet pra mim colocar embaixo das bebidas, entendeu? Pra mim poder jogar uma água, lavar, fica mais fácil, né? E você não deixa a bebida igual ali, ó, ela tá em contato com o chão, entendeu? Evita isso, alguma contaminação ou qualquer tipo de coisa Aí eu comprei 30 pallets desse aqui, ó, o tamanho dele Não vou saber falar aqui exato o tamanho dele, porque eu não lembro, tem muito tempo que eu comprei E chegou agora, parece pouco, não tem? Porque eu comprei 30, eu vou conferir depois Mas eu queria mostrar pra vocês, eu já montei um aqui Como que ele fica? Eu peguei dois e montei Como é que ele fica? Eu acredito que se eu colocar mais um, eu consigo fazer uma pilha de cerveja bacana em cima dele Mas eu já vou começar a instalar, vou instalar ali, vou instalar ali, vou colocar aqui Lá eu vou colocar naquelas bebidas de lá, eu não abri a porta hoje, vou abrir mais tarde É, porque eu tô arrumando E eu acho que é bacana, não tem é bom Porque você não deixa o contato com o chão, né? Deixa eu ver se eu consigo montar um pra vocês verem Não é difícil de montar, é só encaixar Deixa eu... Eu tô com a mão só, rapaziada, é mais complicado Calma aí Com a mão só, velho, é difícil Eu acho que eu não vou conseguir com a mão só Mas eu acho que agora foi É, é complicado Mas eu vou tentar aqui, calma aí, rapaziada Eu vou tentar só mais uma vez, né? Não custa nada tentar Consegui Não, não consegui, soltou Voltei, rapaziada Eu pausei aqui pra pelo menos encaixar um pouco Que aí ficaria mais fácil É, é só encaixar Caraca, achei que tava mais fácil Acabou que nem ficou fácil ainda É, porque com a mão só também é mais complicado, né, rapaziada Deixa eu bater aqui, calma aí É, eu tenho que usar as duas mãos Com a mão só, é difícil Porque os daqui eu já encaixei, ó Só falta só esse Porque a quininha dele... Ah, agora foi Encaixei Vou botar no chão aqui Pisar em cima Ele aguenta o meu peso Eu recomendo aí pra quem tem comércio É... É só colocar no Mercado Livre Onde eu comprei É... Palete pra... É, palete Coloca palete Tem na cor branca Preta e cinza Então, rapaziada O vídeo é esse É um vídeo curto Só queria mostrar a vocês O que eu comprei de novidade aqui E eu acho que vai... Vai me auxiliar bastante aqui Vai me ajudar É... Vamos... Vai dar pra ficar um... Mais bonito, né Mais padronizado Comprei tudo de uma cor só Tudo preto Pra ser padrão, né Eu pretendo comprar mais Só que tem aquele modelo grandão Pra me colocar a cerveja em cima Igual eu tenho lá dentro É... De resto é só isso mesmo Que eu queria mostrar Isso é baratinho, tá Se eu não me engano Eu paguei... Cento e sessenta reais Mas veio trinta palete E o frete incluso já nesse valor Entendeu? Então sai... Sai barato esses paletes Não é caro Menos de dez reais cada um Cinco reais cada um Mais ou menos Entendeu? Vou montar aqui o resto É... Que eu já vou começar a arrumar Beleza? Então o vídeo é esse mesmo Um vídeo pequeno, curto Queria só mostrar pra vocês Quem tá gostando do conteúdo Se inscreve Deixa o gostei Que... É... Incentiva a gente A gente tá trazendo mais conteúdo Pro canal, beleza? Então é só isso mesmo Até o próximo vídeo E valeu!